bom dia pessoal eu sou alemão e vocês estão nesse brava Japão aqui pessoal é o nosso novo estúdio aqui quis criar um lugarzinho para poder fazer análise de coisas que eu ganho na de amigos e produtos que tiver no dia a dia nós e usamos vai ser chamado setor 7 e hoje eu vou mostrar para vocês uma caixa que um amigo meu mandou para mim é o Ricardo ele faz por cima de paracord e eu vou falar sobre isso eu queria mostrar para vocês em detalhe cada uma delas nossa como é bonito o trabalho dele e vamos ver o trabalho e você já vê vários tipos de coisa aqui ó eu vou mostrar cada uma para vocês em detalhes aqui olha essa azulzinha olha que bonita e tem um apito ó um apito para você em uma situação de energência estando fazendo uma caminhada ou quer chamar a atenção de alguém essa azul é muito bonita a próxima essa verdinha aqui é linda demais eu gosto das cores verde né mas tem pessoas que gostam das vermelhas azuis né isso vai de o gosto de cada um olha que bonito essa aqui o engate dela essa bolinha aqui ó que ele fez aqui tá vendo agora ó e aí a próxima e essa aqui é mais larga tem mais ou menos uma polegada, uma polegada e meia duas cores detalhe, aqui é duas cores sendo que é no meio pra cá, gente imagina como deve ser difícil de fazer isso ele usa, pessoal, aqui nessas pulsinhas em questão aqui ele tá usando o para-cord de 550 viu bonita próxima outra cor diferente muito bonita essa aqui é o detalhe diferente do tipo de nó que ele fez se você, pessoal, que tá olhando esse vídeo aqui e gostar de alguma delas e quiser, é só entrar em contato comigo ele não quer dar o número dele, ele não quer se expor, né e qualquer uma dessas que vocês verem aqui, se vocês quiserem, pode entrar em contato no meu Facebook diz Brava Japão nas mensagens que eu entro em contato direto com ele eu posso pedir e enviar pra você isso aqui parece um pinto de carro, ó muito bonito essa é aquela também, que ela fecha com uma bolinha quando acabar aqui eu vou colocar no verso pra vocês verem verem eu tô mostrando pra vocês todas, né eu não sei se já passou cores iguais aqui mas eu queria mostrar todas que ele mandou pra mim detalhe lindo demais pessoal, eu também eu sempre andei com pulseira de paracorda, né pra quem não imagina por exemplo, uma pulseira dessa aqui mais ou menos tem de 2 metros a 3 metros de corda aqui, gente e uma situação real de emergência onde você tem que amarrar um acampamento fazer uma armadilha tipo sobre o mensalismo mesmo não é brincadeira você pode usar uma pulseira dessa aqui pra você fazer muita coisa fazer um abrigo fazer um abrigo também isso aqui eu achei interessante eu nunca vi no mercado japonês em lojas de airsoft é aqueles cabinho que você coloca na calça e na carteira sua carteira a porta-cédula olha que bonito vermelho vermelho mas pra mulher é unissex, né você pode pedir da cor que você preferir essa aqui é um vermelho com detalhe em vermelho com um esclado de cores muito bonito agora pessoal aqui olha o cinto imagina quantos metros de paracord ele usou aqui pra fazer isso esse fica chique cinto de paracord na cor militar assim olha a cor foca na cor o detalhe do cinto que eu me impressiono olha aqui pessoal o nó por nó não tem ponta não tem nenhum defeito as pontinhas ele esconde pra ficar uma coisa incrivelmente perfeita e olha o alinhamento dessas cordas aqui não tem uma corda que não está desalinhada aqui todas bem alinhadinhas realmente um espetáculo de cinto mais uma vez coloca no meu braço pra ver se ele fez como assim coloca essa aí o bloco já está aqui no nosso pé pior que ele tem um gato pretinho igual o nosso essa com o nozinho aqui é facinho pessoal soltou o nozinho o engate ele aparece no vídeo né é do do churrasco lá em Nagoya parece pronto quem não viu ele confira ele é chifoso olha que da hora vídeo militar eu sempre gostei também desde quando começou a moda essas pulseiras aqui ele ficou fissurado o alemão tentou fazer uma vez ele fez até um adaptador mas eu tenho uma feita por mim mas não chega nem aos pés da dele né porque é muito bem feito essa já é da Kelly essa é minha peça sua mais outra vermelhinha essa aqui é diferente também olha olha só como que é essa aqui como que ele consegue fazer um negócio tão bonito né vermelha preta vermelha preta vermelha preta vamos testar esse aqui pessoal é o nosso novo setor de experiências e análise de produtos opa não acho que pega no meu braço pronto olha que bonita esse aqui é um pouco pra homem né porque o o poço ficou maior mas com alemão pega assim nós vamos colocar no braço dele eu tô usando essa aqui eu gosto das mais largas e ele é cor verde aqui isso agora vamos colocar vamos comparar um pouquinho mais larga mas ele falou pessoal que ele pode fazer essa aqui um pouco mais larga se você quiser viu mas que isso aqui já fica eu acho que atrapalha assim é bonito tem essa aqui essa também é outro detalhe diferente outro tipo de amarração ó pessoal dá pra vocês perceberem o tipo de amarração que é diferente aí vai do gosto de você né tem esse tipo de amarração tem esse tem uns que ele mistura cores né ele quer testar essa vai comer meu braço vem com a pitinha que bonitinha é sobrevivência gente tem uma pita no meio da mato olha que linda cor verde e tem uma pita aqui funciona funciona não é brincadeira não olha que linda ixi amanhã vai escolher um monte esse é meu essa aqui ficou pitare ficou certinho pra ela olha que da hora gente ficou legal demais um apito ele faz com pederneira não só com a pita só com a pita mas até sem a pita né é muito lindo mas tá bom o que você precisa é isso né a pederneira já vai em outro lugar na sua mochila no caso que você se perde na mata ou pra espantar bicho chamar atenção numa pessoa longe é é ideal gente olha detalhe e o último esse que eu mais esperei essa aqui é a minha faca feita pela corbeta e o tipo de amarração que tava antes pessoal tava um pouco escorregando da mão ele refez a amarração pra mim também com esse fio verde olha que lindo que ficou você que é detalhista olha que maravilha ele faz também pra você se você quiser pessoal se você tiver alguma faca tática assim é que não tem cabo de madeira né igual a minha que é full tang que ela é uma placa só de aço então ele faz se você quiser e olha como ficou o final sensacional hein deixa eu pôr uma pegada mais firme aqui no mínimo deve ter quase uns 4 metros de corda muito milão tem pederneira aqui no real eu tenho que dar um real se não é pederneira a cor é a cor do cabo esse foi o bloco e ficou um trabalho incrivelmente perfeito né poderoso ele também pessoal faz chaveiro pra carro olha só que legal isso aqui gente pra quem gosta de paracord né tem essa cabeça tipo assim de militar mesmo que gosta um pouco né olha que lindo sensacional hein e outra coisa ele faz chaveirinhos também tem chaveirinhos aqui bonitinho tá vendo pras mulherada que quer colocar na chave do carro na chave do seu apartamento é um kit sobrevivente já o chaveirinho que segura na bolsa pode fazer você sendo bonitinho e é bonito né bonita o paracord original pessoal ele tem ele tem que ser 100% nylon e tem que ter os filamentos aqui que vocês já estão vendo cada filamento desse que é de nylon também que todos juntam todos juntos ficam incrivelmente resistentes né a grande utilidade do paracord em uma situação real tipo se você tiver no mato montar abrigos fazer armadilha dá para você fazer também uma cordinha para pescar peixes um exemplo uma corda dessa aqui vou mostrar para vocês tem 30 cm vou cortar cortei mais ou menos 30 cm de paracord só só dentro dele esse 30 cm aqui pessoal olha o que acontece você vai puxar as cordinhas de dentro que no caso desse aqui cada fabricante mantém um número de cordas diferente esses aqui nós estamos com seis cordinhas estão vendo a corda então aqui praticamente só nesse pedacinho que eu cortei aqui pessoal você mais ou menos tem 1,80m de corda lógico que não vai ter a resistência dela junta mas cada corda de nylon dessa aqui ela é muito resistente muito obrigado pessoal por ter visto o vídeo até aqui espero que tenha gostado se quiser a sua é só entrar em contato com nós abração Luzi Brava Japão mais um cinto incrível só com uma cor diferente cadê o outro olha aí pessoal que lindo perfeito ele também mandou para mim aqui uma carta que eu até me emocionei porque é difícil uma pessoa fazer assim né mandar até uma cartinha para você pessoal vou ler para vocês verem aqui para o desbravo Japão espero que esta caixa chegue até vocês meus amigos e que esta humilde lembrancinha te ajude a desbravar ainda mais esse Japão já vou pedindo desculpa pela faca corbeta fiz o que pude para ficar com a cara do desbravo Japão incrível ficou linda espero que goste que Deus sempre esteja com vocês nas suas aventuras aí aqui embaixo pessoal observação não consegui resistir e eu dei uma afiada na lâmina me perdoe ficou incrivelmente afiado realmente e o nome é Ricardo Shintani e a data 8 de 4 de 2011 é um militar né ele ficou sabendo que o alemão ia lá no sorteio aí ele com a mulher dele foi lá foi lá da mar ele falou que gosta muito dos nossos vídeos e a gente agradece muito é por pessoas que assistem nossos vídeos que a gente continua fazendo os vídeos como a gente é muito corrido no serviço mas sabe que tem gente que aguarda o vídeo dos bravos é e a gente continua aí na luta fazendo vídeo pra vocês olha a corbeta a nova o novo cabo a nova poderosa ficou linda linda muito obrigado gente pra contato com com ele né que é um casal muito simpático quem não viu tá lá no vídeo do churrasco os dois né entra em contato com a gente no facebook no instagram a gente passa o contato dele aí mais tarde ele dá uma terminada lá no instagram dele pra mostrar os modelos né pra quem quiser encomendar sim ele falou que tem mais modelos pessoal viu é cada um que quiser um modelo diferente desse aqui tiver seu próprio modelo vocês podem pedir ah é ele faz no gosto da pessoa variedades aqui aqui não faltam é um monte tem um quad pra cada dia da semana nós temos porque olha aqui pessoal a diferença de cada nó cada nó é é muito diferente aqui esse foi o vídeo pessoal espero que tenham gostado até o próximo vídeo deixa o like e tchau tchau tchau